...direto lá do Almeidão, ó, 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 tá caindo um diluivo aí, é, 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 Cris? Tá a chuva da gota, viu, olha! Muita chuva aqui, viu, Erli? Muita chuva, você tá vendo aqui, olha, por trás de mim. Deu uma estiada agora nesse nosso retorno, mas a chuva foi muito forte aqui no Almeidão, mas estamos de volta pra falar de Botafogo e Vitória da Bahia. A gente vai trazer imagens agora do último treino realizado pelo Leão da Barra. A atividade foi executada lá no CT do Vitória, em Salvador, ali das imediações do próprio Barradão, e na sequência aí dessa atividade, o Vitória viajou aqui pra João Pessoa. Lembrando que o Wagner Lopes, assim como o técnico do Botafogo, o Gerson Guzmão, também tem desfalques, e são desfalques importantes, desfalques inclusive no comando do ataque. Trazendo pra você, temos como desfalques na equipe do Vitória, Van, Wallace, Manuel e Bruno Oliveira. Ou seja, é um jogo repleto aí de várias curiosidades pra Botafogo e Vitória se enfrentarem aqui no Almeidão, com transmissão da TV Tambaú e do Portal T5. Ainda falando sobre Vitória, a gente tem um jogador que é muito interessante, que tá, é considerado inclusive pela imprensa baiana, um dos seus melhores momentos pela equipe do Vitória. E olha, desperta muita atenção, jogador que conhece o futebol da Paraíba, já passou pelo Campinense, faz um pouquinho de tempo, mas ele falou, a imprensa lá em Salvador é o Roberto. Vamos ver. A expectativa é das melhores, mas sabemos que é muito difícil jogar lá. Eu, particularmente, joguei no Campinense, eu conheço demais ali, a forma que eles jogam. Então, é um clube que gosta muito de brigar mesmo, assim, e é o que a gente tem que fazer também. A gente tem que chegar lá e lutar pra conseguir um resultado importante lá, pra chegar em casa com mais tranquilidade. Tá aí, portanto, o Roberto, um jogador interessante, jogador que atua na lateral esquerda e também ali como meio campo, responsável pela criação da equipe do Vitória. Vamos passar a possível escalação do Vitória aqui pra você conferir. Lucas Arcanjo, Raul Prata, lateral experiente, já foi jogador do esporte, inclusive. Talisson Kelvin, Matheus Moraes e aí o Roberto, na lateral esquerda hoje, jogando ali juntamente com o João Pedro, jogador que fica inclinado à esquerda, só que mais à frente, no meio de campo, Eduardo e Kaique Souza. Fabinho, Marcinho e David. Destaque pra esse Marcinho, que foi um dos jogadores destaques, né, na vitória do rubro negro baiano sobre a equipe do Itabaiana. Ele fez um dos gols e ainda deu assistência pra outros dois. Vamos trazer na tela pra você conferir quais são esses confrontos válidos por essa terceira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste. São quatro jogos e aí na tela pra você, hoje, simultaneamente à Botafogo e Vitória, teremos Floresta e Ferroviário, confronto cearense. Nove e meia da noite também vai ser lá no estádio Vovosão, que é um estádio do Ceará. O Floresta é dono do mando de campo nessa partida de hoje. Amanhã, temos mais uma equipe paraibana nessas eliminatórias da Copa do Nordeste. Este é o Souza, que recebe a equipe do ABC somente às três e meia da tarde no calor de Souza, lá no Marizão. E temos, no sábado, o duelo entre Motoclube e CRB, confronto interessante também pra você acompanhar. É isso, Erli, eu vou ficando por aqui nesse momento, Flavinho. A chuva passou aqui no Almeidão, o pessoal continua, né, trabalhando na logística aqui pra deixar o palco pronto. E a partir das nove e quinze da noite, estaremos juntos no Portal T5 e na tela da TV Tambaú, trazendo as emoções da terceira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste com Botafogo e Vitória. É isso, Erli, vamos nos despedir com essa belíssima imagem aí do Flávio Mello, gramado do Almeidão. Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Ó, já tamo pronto. Já tô fazendo aquecimento, logo mais tem jogo. Cristiano Sacramento na tela. Olha o gramado do Almeidão. Cristiano Sacramento vai tá acompanhando tudo e amanhã traz aqui no Povo na TV. Saindo do gramado do Almeidão agora. Eu vou botar ela, vamos chamar ela. Andy Gomes! Né não? Né não? Aí, tá bom. Eu tô todo empolgado, Júlio. É, eu ia entrar no embalo. Eu sou assim. Mas vamos aqui, ó. Vamos falar de mais um buraco. Dessa vez, esse buraco aqui. Lá no João Paulo II, moradores nos chamam.